No dia a dia, a gente tem que buscar outras formas de motivação, existem várias, não é só competição, a gente ouve muito isso, ouvia, mas por conta da pandemia, essa chave virou para muita gente, porque no ano passado, quando começou a pandemia, que teve lockdown, todo mundo parou, parou, não tinha o que fazer mesmo, tinha que ficar parado, não tinha opção. E aí, a galera assim, ficou, quando foi retornando, foi retornando devagar, por conta do medo também, mas muitos usavam o discurso assim, ah, não tem prova, não me animo, porque não tem prova, não estou animado, porque a prova me motiva. Só que o que aconteceu? Aí não aconteceu prova, não tinha prova, não tinha prova, e aí as pessoas foram sentindo aquela vontade de nadar, foram percebendo a importância que tem a natação na vida delas, na nossa, né? Quem está assistindo aqui, provavelmente é apaixonado por natação, e se não é, vai ficar, tenho certeza disso. Então, as pessoas foram percebendo isso, né? Os atletas, vocês foram percebendo isso, e aí começaram a descobrir novas motivações para treinar, e isso é muito bom. Então, assim, a gente percebeu que não é só a competição, ou só o desafio que nos motiva, mas um treino bem elaborado, um planejamento bem elaborado, um planejamento de dias de treino bem elaborado, não precisa ser só a sessão de treino, Mas uma periodização, um mês de treino bem elaborado, né? Colocar os desafios dentro do treino, dentro das planilhas que eu prescrevo, todo mês tem um desafio, tem um treino desafio, tem um treino prova e tem um treino desafio. Todo mês tem um treino desafio. E é simples, é simplesmente um treino, não é nada diferente do que o pessoal está acostumado a fazer. Só que é um pouquinho mais desafiador aquele treino. Não usa material, tem que segurar sempre a mesma média, os intervalos são mais curtos, enfim. Eu uso das ferramentas que a fisiologia e que o planejamento, que a periodização me dá, eu uso para desafiar. Então, o desafio é muito importante, e o desafio não tem que ser só a prova, porque senão sai caro, né? Porque o investimento é alto em prova, tem que fazer, eu acho que é importante fazer, quem gosta, mas assim, não pode ser só a prova, porque senão você fica muito limitado ao que te motiva, né?